Música Oi, cara de bolo Não, eu não fiquei mais feia Esse é o Léo Uma feadinha ótima, né? E hoje ele vai ser maquiado Porque vocês já viram várias maquiagens aqui E eu pensei assim, Léo, a gente consegue Transformar essa tua carinha aí e deixar a carinha de um neném Vamos deixar você bem bonitinho Certo? Corajoso foi o Léo que me deixou maquiar ele Mas ele vai ficar diva, gente Acredita, vai ficar assim Então a primeira coisa é que a gente aperta essas mochichinhas do Léo Pra deixar essa pele bem macia e bem pronta Pra receber um monte de maquiagem 3kg de maquiagem Se você gosta desse tipo de vídeo ou se você gosta de mim mesmo Tudo bem se você não gostar desse tipo de vídeo Pode gostar dos próximos porque tem mais 500 vídeos aqui no canal Já dá joinha aqui embaixo e se inscreve Se você acabou de chegar aqui, muito prazer, viu? Então tá, a primeira coisa que eu vou fazer É pegar um rolo de papel higiênico, já que não tinha algodão É até bom, né? Porque o Léo tem uma cara de bunda Desculpa, Léo Sabe o que eu te amo Mas é que a gente perde o amigo Mas não perde a piada, né? E eu peguei assim uma água termal E tô dando uma limpada na pele dele Pra tirar toda a oleosidade Pra deixar os poros bem fechadinhos E prontinhos Tô usando esse serum aqui Que é o que eu uso sempre Inclusive o meu já acabou Tô muito triste Que é pra controle de oleosidade Pra deixar a pele assim Nutrida, hidratada Tem vitamina E É mó bom Então eu passo em todo o rosto dele E essa aguinha aí É uma aguinha da Essência de Pose Que é um primer O primer líquido Ela é meio agressiva mesmo Ela vai tipo como se fosse Uma chuveirada na cara Mas ela é muito boa também, viu? Quase batei o Léo do coração, né? O bichinho quase morreu E aí eu vou começar pela sobrancelha Porque eu acho que Quando eu começo pela sobrancelha Principalmente o rosto de outra pessoa Eu consigo ter mais noção Do que eu vou fazer na maquiagem Assim, sabe? Eu consigo ver certinho O espaço que eu vou ter no olho Então eu contorno bem a sobrancelha dele Fazendo um desenho A sobrancelha dele não tá feita Eu acho Mas eu vou deixar assim Uma coisa assim bem marcada Uma camada bem feminina Agora vocês não conseguem ver bem Mas é que eu vou usar um corretivo E vou contornar E deixar tudo bem certinho Corretivo que eu tô usando É da Pausa pra Feminices E eu passo ele ali Bem embaixo na pálpebra E como assim? Uma maquiagem feita num homem e tal? Não é um homem assim Que tá sem barba É com a sobrancelha feita e tudo mais A gente tem que passar Uma boa quantidade de corretivo Pra ficar assim Uma camada bem limpa Pra ficar aquela coisa assim Bem tela branca Pra receber uma pintura, sabe? Como se eu estivesse fazendo Uma arte mesmo E aí como eu passei Bastante, bastante corretivo Eu já venho direto com o pó branco Depois que eu selei Primeiro eu vou fazer a sombra Assim de marcação do côncavo Que é aquela sombra assim Mais marronzinha E tudo mais Assim um tonzinho Um pouquinho mais forte que a pele Eu venho com o pincel bem grande Bem redondinho E vou marcando todo esse côncavo Deixando bem esfumado Essa é uma parte que eu faço Em qualquer maquiagem Que eu vou fazer na minha vida Assim eu faço essa maquiagem Eu faço essa marcação Mesmo se a sombra for colorida Ou se for fazer uma sombra preta Ou qualquer coisa Eu vou fazer essa marcação de marrom Porque vai dar um acabamento bem legal Na parte externa do olho dele Bem no cantinho assim Eu pego uma sombra mais escura Assim quase um cinza Quase um preto E eu marco só o cantinho de fora Pra deixar aquele olho bem aberto E bem deusa, seduzente E na parte interna Eu já faço o contrário Eu pego uma sombrinha bem clarinha Assim cor de pele E vou passando ali ó Pra misturar as cores Então todas as cores assim Que tá mesclada Você tem que ver Todas as cores que eu tô usando No olho dele Mas você também não pode ver A divisão onde acaba uma cor E começa a outra Um delineado gatinho Que não poderia faltar Até porque eu quero transformar O Léo em mim Quero deixar ele assim Um Léo Kim Um Kim Léo Não? Não rolou? Então tá bom Por enquanto eu vou parar De mexer no olho dele E eu vou pra pele Então eu passo bastante base Talvez ele fique um pouquinho Mais branco do que ele realmente é Porque eu tô usando a minha base nele Porque eu não tinha outra né Mas tudo bem Mas até que não deu tanta diferença Achei que ia ficar mais branco Mas ficou bom Ficou bom Fiz toda a pele Deixei com uma pele assim ó De seda Pele de bumbum de neném E aí embaixo dos olhos Eu passo corretivo Eu tô usando esse da Pauza Feminista também Eu passo em triângulo Igual eu faço minhas maquiagens mesmo E aí com uma esponjinha Eu venho dando apertadinhas assim Pra tirar toda e qualquer marcação Depois com o corretivo Eu passo na testa também E como eu já falei aqui pra vocês Esse corretivo da Bruna Tavares Ele é muito bom Tem uma cobertura excelente Mas ele é bem sequinho Por isso ele seca muito rápido E é por isso que eu não faço Aquela marcação no rosto todo Como eu gosto de fazer Já marcar todo o corretivo Embaixo do olho Na testa No nariz E aí eu já ia espalhando Entendeu? Eu faço por partes Porque senão na hora que eu espalhar Ele já vai tá seco Ele não vai espalhar bonitinho Fiz embaixo do olho primeiro Depois eu fiz aquele triângulo Na testa Fiz o nariz E a parte da barba Eu não fiz muita coisa não Contorninho ali na bochecha Eu pedi pra ele fazer Uma boquinha de peixe ali E eu faço aquele contorno Assim bem maravilhoso Porque essa é uma maquiagem Assim pra ir pra balada Entendeu? Pra ir pra festa das primas Não é pra ir pra padaria A não ser que ele queira também Porque não existe regra nessa vida Contorninho ali na bochecha Fiz na testa também Pra ele ficar bem princesa Olha a cara de feliz dele Olha como ele tá alegre Olha com essa maquiagem Lindo Sorriso lindo Quando ficou tudo espalhado Sem marcação nenhuma Eu esfumei muito bem Eu venho com o blush E passo um blush na bochechinha Pra dar aquela saúde Aquela cara dele tá ótima Eu falo assim Olha pra cara seduzindo E ele olha assim Olha pra cara seduzindo É ótimo Olha pra câmera seduzindo E ele fica desse jeito Diva Iluminador pra dar aquele brilho De glamour Pra ficar aquela maquiagem Bem profissional Bem no Instagram Iluminador ali no meio do nariz E olha que gastei iluminador Nesse narigão do Léo Coitado do Léo Se ele soubesse que ia ser Tão zoado nesse vídeo Ele não ia ter deixado Eu gravar esse coelho Mas agora já foi Léo Não dá pra botar atrás Me processa Aquele contorno em volta do nariz Pra dar aquela diminuída Básica Gente, melhor amigo É desse jeito mesmo A gente se ama muito A gente se zoa Mas a gente continua Se amando muito Do mesmo jeito E aí embaixo do olho dele Com toda a delicadeza De melhor amigo Eu venho passando ali Uma sombrinha embaixo Pra dar coisa chique Aquela coisa profissional Que eu gosto muito Que eu acho que Quando não faz isso Não fica tão bom Eu gosto de uma sombra Embaixo do olho Iluminador no canto interno Dos olhos Porque eu acho que também Dá uma abertura no olhar Que fica muito bonito São pequenos detalhes Que fazem toda a diferença Na maquiagem Que deixa ela muito mais bonita Pronto Já tá brilhadinho Eu ia colocar cílios potiços nele Mas eu pensei assim Não, tudo bem Depois ele vai começar A grudar o olho dele Aí ele vai entrar em desespero Vai estragar com todo o resto Na maquiagem Vai ser difícil Então vamos passar só uma máscara De cílios mesmo Só que também caprichei Na máscara de cílios também Porque nós queremos ver cílios Pra jogo nesse negócio aí Vamos fazer 30 camadas De máscara de cílios E é claro que era pra ser Uma maquiagem Transformando ele em mim Mas eu nunca uso Batom vermelho na minha vida Eu acho que é uma cor assim Que não combina muito comigo Ou talvez até combine Porque agora que eu tô criando Assim, coragem De usar um batom mais escuro Sabe? Porque eu sempre uso O mesmo batom, né? Mas tudo bem Quem sabe um dia Eu não use batom vermelho E me sinta bem Por enquanto não é o caso Mas eu realmente Não podia perder Essa oportunidade De botar o Léo Com uma boca bem vermelha Assim, ó Bem pá Então eu usei Tipo o meu batom mais vermelho Que eu tenho na minha vida Que eu não sei dizer pra vocês Agora que batom que é esse Mas eu descobri Eu conto pra vocês Lá no Instagram E aí eu venho fazendo Aquela boca assim Bem marcadinha assim Eu dou uma borradinha pra fora Vocês tão vendo que eu tô passando Assim, ó Como se fosse Boca Kylie Jenner, né? Então eu não tô assim Respeitando o desenho Da boca dele Eu tô fazendo um pouquinho maior Porque eu quero ver o Léo Assim, ó Com um bocão, entendeu? Bocão, xô, bocão Máscara de cílios embaixo E eu fiquei chocada Nessa hora que eu falei assim Léo do céu Você é uma pessoa Muito confortada com maquiagem Porque quando a gente já maquiei Que chega na hora De passar máscara de cílios A pessoa quase tem um piripaque De nervoso Mas o Léo ficou paradinho Um super modelo pra se maquiar E agora ele Tá ou não tá diva, gente? Tá ou não tá diva? Só essa maquiagem diva do Léo Já merece seu joinha Se você ainda não deu Que é propósito O que você tá fazendo Que você não deu o joinha? Caramba! Então já deu Ó, gente Viva a nossa amizade Viva a amizade Que é muito importante Na vida da gente Que é da gente sem os amigos Não é mesmo? Um beijo e tchau!